Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Com vocês hoje aqui para passar um conceito do uso de... de você usar uma estrutura mista, quando você tem concreto armado, organização estrutural e também o uso de uma estrutura metálica, né? Para ajudar, para trabalhar em conjunto com essas primeiras duas que eu citei. Você pode notar que nós temos um vão aqui de 11 metros aproximadamente. Dificilmente, você teria uma dificuldade muito grande em elaborar uma viga de concreto aqui. Quase seria de um metro essa viga. Além do peso, da dificuldade, da solicitação que nós temos aqui no momento pesado aqui, sendo solicitado no centro, optou por fazer o uso dessa estrutura metálica, dessa viga, né? Ou seja, você consegue vencer um grande vão, você consegue otimizar sem a necessidade de montar uma viga de concreto muito pesada que, nesse caso aqui, seria inviável para a obra. Então fica a dica para vocês aí, por exemplo, aqui nós temos uma outra... Aqui nós temos uma viga de concreto, mas lógico, um vão menor, né? Mas aqui o vão é muito grande, então é bem interessante que você use essa viga para vencer esse grande vão. Em obras, principalmente estrutura metálica mista, né? Onde você tem concreto armado, que são os pilares, as vigas, né? E você usa a estrutura metálica para você conseguir vãos maiores. Então aqui, para você entender, o proprietário quer o pé direito alto, né? E se nós fizermos uma viga de concreto aqui, essa viga mais ou menos ela seria em torno de uma viga de 50 centímetros. E aí isso ia rebaixar muito o forro dele. Então, nós usamos aqui uma estrutura, uma viga metálica, uma viga de... Uma viga, um perfil de 25, para que você ganhe pelo menos esses 25 a 30 centímetros de altura na hora de você rebaixar o forro, né? De gesso acartonado. Então, vocês que... Uma dica importante para os construtores aí, né? Você tem uma grande vantagem quando você usa a estrutura metálica, uma viga metálica, para você vencer vãos maiores, vencer grandes vãos, né? A gente fala de extensão e também diminuir aí a inércia aí de uma... A alma de uma viga, ok? Um abraço, pessoal.